Tá droppando muito. Ah, vou mostrar aqui a coleção nova primeiro. Spectro, feita com o DJ aí, nossa, 10.700. Tem então a Classic. Tem opções de cores, ó. Tem essa meio preta com verde. Chegou nisso a preta com verde. Essa meio vermelha. Vou ser mais da preta com verde, hein? Essa roxinha. Vamos ver o finalizador dela, como é que é? Legal, gostei, gostei. Muito bacana. Então tem a Classic. Tem a Bulldog. Eu gostei dessa cor aqui, ó. Ah, essa é tipo um raiozinho também, né? Quando é tiro, né? Tá vendo? Ah, essa é vermelha. Ah, são bonitos, né? Ah, brinquinho eu achei mais sem graça. Ah, eu tô achando que essa roxa e essa vermelha são mais legais, hein? Ah, eu vou ter que pegar uma esquizinha dessa aqui, não vou resistir. Olha a mirinha, que da hora. Ah, essa roxa e essa vermelha eu tô achando mais da hora, hein? Eu já tenho Bulldog, Phantom eu já tenho, Guardian. Olha aqui o bastão, ó. Olha que da hora. Legal, hein? Chaveirinha legal também. Ah, gostei, gente. Eu não é que é tão caro, né? Já gostei. Deixa eu ver, ó. Guardian, que eu não tenho, e a Bulldog, né? Deixa eu ver aqui a minha coleção. Bulldog, Guardian, olha. É uma das duas eu tenho, ó. Esse passezinho já tá com aí. Essa faquinha também é mais da hora que isso aqui, hein? Começando a valer a pena. Como é que vocês são esses pontos? Muito caro, né, Daís? Mil pontos a conta. Nossa senhora. Nossa, 350 pontos. Muito caro, né, pessoal? Passezinha, ó. Pra quem comprar, você vai ter que pagar isso aqui, ó. Quarenta contas. Eles mudaram. Antes você comprava... Era diferente. Eles mudaram, se não me engano. Uma esquizinha da horinha. Só uma esquizinha pra você pagar isso aqui, ó. Seu cara, né? Passezinha. É bacana, né? Bacana a coleção nova, hein? Espectro. Gostei, gostei. Quem sabe vocês não me veem aí depois com uma dessa. Valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu, tio. Tchau, tchau.